Para o próximo Dia das Mães, as pequenas empresas estão inovando para conseguir chamar a atenção dos filhos. É só você retirar o laço com delicadeza, retirar a tampa e está aí a surpresa para sua mamãe. Uma pesquisa do Sebrae mostrou que 85% dos filhos querem presentear as mães. Desse total, 82% considera fazer as compras de forma online. Entre os produtos favoritos estão roupas, flores, chocolates, acessórios, mas claro também os produtos de beleza. A Lívia aposta nas vendas por WhatsApp de kits de produtos orgânicos, veganos e naturais para pele e cabelos. Tudo produzido no laboratório, ao lado da plantação das ervas. Esses produtos são feitos na cidade de Itapuranga, onde nós temos uma chácara com um grande plantio de aloe vera e as outras plantas medicinais que são inseridas. E nesse mesmo local nós construímos o laboratório. Então você colhe e imediatamente você processa um cosmético. Para quem quer comprar sem ser pela internet, o Procon Municipal realizou uma pesquisa de 26 produtos em estabelecimentos comerciais que vendem por drive-thru ou delivery. O buquê de rosas com 12 unidades foi o que apresentou a maior variação, chegando a ser encontrado por 60 reais em uma floricultura e 170 em outra. O mesmo modelo de smartphone é vendido por 1.194 reais a 2.200. O secador de cabelos também teve grande variação. O mesmo produto foi achado de 239 reais e 380 reais. As cestas grandes de café da manhã com os mesmos itens têm preço médio de 220 a 230 reais. Já para almoços e delíveres para 4 pessoas, o menor preço encontrado foi 80 reais e o máximo 100 reais. O Procon Estadual dá dicas para quem for comprar direto nos estabelecimentos. Sempre que possível, testa esse produto dentro da loja, porque caso você leve para casa, vai presentear e as mais, e esse produto não funciona, infelizmente a loja não tem a obrigação de trocar esse produto. No caso das compras online, os cuidados precisam ser ainda maiores. É bom que o consumidor salve a tela ou faça impressão dessas telas, porque caso ele tenha algum problema futuro, esses documentos serão necessários para instruir uma reclamação junto ao Procon. Seja por drive-thru ou online com delivery, as empresas também estão apostando na proximidade com os clientes. As entregas da Lívia são sempre com um bilhetinho. Variados docinhos gourmets e frases que falam o quanto você ama ela.